Antes eu já quis ser o maior Hoje o meu foco é ser o melhor Olofote cerca o meu redor Ainda bem que eu aprendi a me virar só Teoriado ao menu Voltei no meu espaço Sem ponto de tudo que era meu Hoje se perdeu, não sei mais onde eu tô Nem sei mais pra onde eu vou Mas tenho minha fé em Deus Bex, que bex, rolex, noites perdidas em tracks Tu me ofusca nos flashes, vi o contexto Conteste, tudo se baseia em testes Mas em tese, não me testes Senão tu vai acabar tendo a leste Olofote desconhece o lofote Mas não é wild Nunca desafio minha fé Hoje você me quer Porque eu tô no wild Hoje eu tô nesse wild Quem tá comigo não é fraude Eu sou hoje Isso só vive Quem tá pronto pra morrer Corando de sol em sol Eu vivo essa vida Jogando nessa blanche Todo esse quilo de sativa Sei que tu me olha torto Porque isso ainda te intriga Amor pra mim isso é verdade Quando causa tu na barriga Isso não é cede som É só um som Pra você castelar As ideias mais duras Eu já vivi, eu vou falar Muita merda guardada Se ventar muito eu vou jogar Se tu caminha de novo Eu vou ser obrigada a tirar Olofote desconhece o lofote Mas não é wild Nunca desafio minha fé Hoje você me quer Porque eu tô no auge Sempre me segurando Pra não chutar o balde Mas tem os manos Que não valem nenhum centavo Eles tentam me sujar Aprendi que não adianta Tentar me comprar Se eu parar Mesmo que não queira Tá no DNA 4-4-7-0-0 Tu vai me encontrar Faz a função Liga o Jacob E na traço B.A Mesmo que eu vá longe Esse é o meu lugar Solve P ou Malac Tudo que vai vir Salva Rola aí mais tarde Pra nós ver se vai rolar D.D. rei do conselho Pode crer que eu vou guardar Deixa eu com meus irmãos A peça eu vou ter que sacar Valenciaga no pé Pra mim poder cantar Antes eu era amiga E não tinha nada Valeu quem bote essa fé Hoje eu não vou parar Só paro com...